O Sabo e Surfers é um clássico jogo de corrida sem fim, você joga com Jake, que surfa nós metrô e tenta escapar do mal humorado inspetor é seu cachorro, o Sabo e Surf parece inflopável incansável e imparável, esse jogo tem mais de 10 anos e ainda tá muito famoso, várias pessoas fazem vídeos dele inclusive eu, várias pessoas estão fazendo live nesse exato momento tentando bater recorde ou fazendo, no coin eu acho que você sabe o que é isso, se não saber vou explicar bem ligeiro de no coin é basicamente tentar ficar sem pegar moeda ao máximo de tempo que você conseguir é fazendo algumas burlas, isso é no coin, provavelmente você já jogou o, joga Sabo e Surfers ou ouviu fala desse jogo então vamos fala porque eu acho quase impossível o Sabo e Surf flopar totalmente então vamos lá primeiramente o Sabo e Surf já bateu mais de 3 bilhões de downloads como um jogo que já bateu mais de 3 bilhões de downloads vai ser esquecido, pra mim é quase impossível, é ainda mais agora que tem muita gente fazendo live, é o Sabo e Surf sempre fica em alta na Play Store então como um jogo desse vai flopar mas tente chance de um jogo novo vinha, atona, tipo um novo Free Fire aí ele tem chance de flopar, vou falar alguns jogos que floparam com a fama de outros jogos Amon Goose Paul 8 Ball Paul Ad Online Arena Off Valor Clash Royale Pokémon Blitz Brigade Unkiller Bitbug Dragon Seat É vários outros jogos que foram, esquecidos por causa de outro jogo Então tem chance do Sabo e Surf flopar mas eu acho que ele vai demora muito pra poder flopar Mas tudo que começa tem um final né Se tive alguma informação errada pode deixa aí nos comentários, se você quiser deixa sua opinião também pode deixa aí nos comentários beleza, desculpa qualquer coisa tá mas eu acho que o Sabo e Surf é inflopável mas pode ser que ele acabe né mais. É isso valeu deixa seu comentário é curte o vídeo é inscreva-se no meu canal é deixe sugestões para mais vídeos beleza valeu cambada. Desculpa A Obrigado.